A CIDADE NO BRASIL 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 SER E ALGUOÉM TODA A ALEGRIA Que EU QUIS EU QUIS O SUA MORA É� será assim É SINCERO E É MULO O SAMOR O CALOR O PRESENTE E O NU DURO MARIA 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 Maria, Maria, meu bem, vem te quero amar Tudo que eu sonhei, vejo em você Sem o teu amor não, sem viver, viver Esse amor vale tanto pra mim Tudo que eu queria, madrugada, tarde, manhã Toda hora, todo dia Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Especial da tua telinha Criança, o amanhã Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 meu bem, vem te quero amar Maria, 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 Maria para as crianças concordo com o direito de brincar né mas eu também acho que o baixinho e a baixinha acho que tem o direito também de sorrir né às vezes dá um sorriso o pai a mãe corta que às vezes não é muito necessário então acho que criança é uma coisa feliz uma coisa solta uma coisa natural então o baixinho também deve sorrir muito legal e você também acho que não só sorrir não só brincar e se também falar assim tudo o que o pessoal não leva em conta o que a criança fala verdade é o seguinte eu acho que criança é tudo nesse mundo todo mundo tem um pouquinho de criança dentro de si então acho que criança é paz e amor é isso aí muito bonito mas vamos curtir mais um pouquinho de dominó que outra coisa também tem o seguinte toda criança tem direito a não ser rotulado baixinho quando eu chamo você de baixinho não quer dizer que eu esteja se rotulando não é uma maneira de dizer você é o meu baixinho eu posso botar você no colo e ficar com você pra mim é verdade é um apelido carinhoso eu também vocês também me chamam vocês também me chamam pelo meu apelido não quer dizer que vocês estejam me rotulando tá rótulo é outro barato mais forte essas coisas que dizem pra você sem graça mesmo tá legal isso é rótulo isso vocês não devem se alguém te rotular vocês falam que não porque toda criança tem direito a não ser rotulado rótulos existem para ser colocado em latas de lixo é verdade viu garrafas e caixas vamos nessa então mais um pouquinho de dominó e depois os comerciais já chegou a manica eva coisa muito bonita vamos chamar outra pessoa muito bonita aqui pra você vai voltar o programa como é que é a gente só chuchu chá passei a noite esperando por você a gente só chuchu chá estou com você Aí baixinho, toda criança tem direito de ser criança E não ser apressada a crescer Deixe que a infância viva e salve o nosso futuro Fui convidada para uma festa da pesada No castelo de cristal Me envertei com uma princesa agora As brincadeiras agora que vão estar pintando o nosso pedacinho Um pouquinho diferente do normal, quer dizer, do normal do nosso programa, tá legal? E a brincadeira, sendo da cadeira, não vão ser os baixinhos que vão correr, não Vão ser o seguinte, a turma da Xuxa aqui, a Paquita A Paquita eu vou ficar com os olhos fechadinhos, sem ver nada Para não ter jabá E você vai escolher algum baixinho ou uma baixinha Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar aqui a Paquita Paquita, vamos passear no bósser enquanto o seu lobo não vem Aí depois nós vamos fazer a brincadeira da cadeira Aí se por acaso a Paquita ganhar, a criança que a Paquita escolheu é que levará a Mônica para casa, tá? Pega desse lado aí, qualquer um Pegou Érica A Paquita vai representar você na cadeira, tá? Se por acaso ela ganhar, você vai ganhar a Mônica Agora vamos à Pituxa Vamos passear no bosque, Pituxa Pegou Renata, Renata, Pituxa está representando você, tá? Renata, agora vem cá, praguinha E o irmãozinho é uma gracinha E eu sou doidinha do bem Porque eu sou jiva Que nem um gato autostral Desculpe se eu sou ousadinha Beijinho, beijinho Você tem irmão? Irmã, irmã? Tem irmão Irmã não? Irmã Tem prima, tudo bem então A Mônica pra você? Então tá legal Praguinha, você pegou um gato que vai dar pra prima dele se você ganhar, tá? Fica ali, gatinho Chiquita Já era quase meia-noite quando o tempo foi sozinha dançar Lembrei que tudo era um canto de espadas E eu ali apaixonada Pra sempre certa de que... Seu nome? Cristina Cristina? A Cristina então aqui é chiquita Representando a Cristina Agora vai eu Teu irmãozinho é uma gracinha E eu sou doidinha do bem Porque eu sou jiva Que nem um gato autostral Desculpe se eu sou ousadinha Beijinho, beijinho Tchau, tchau Desculpe se eu sou ousadinha Peraí Sou eu que tenho que pegar Não, sou eu que tenho que pegar Desculpe se eu sou ousadinha Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Peraí Aqui, peguei aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cláudia Tchau, tchau Agora tem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos ver quem vai ganhar, a Mônica da Mimo Agora nós vamos correr aqui E quando o My Boy parar a música Quando parar a música, quem sentar vai ficar Quem não sentou, dançou, hein? Podemos ir então? Bem, Gui, tchau, bem Continuando Ai, desculpa, desculpa Opa Paquita, toma, Paquita Continuando Opa da Xuxa E só gozação Continuando Apaixonando Opa já era marido Errou a sua boca e beijou sua bochecha Parece uma menina que se chama Jolie Toma, prega Continuando Cadê a minha gatinha? Quem é a minha gatinha? Cláudia Cláudinha Parabéns, tá, Cláudia? Cláudia, você sabe que toda criança tem direito de brincar Estão respeitando esse direito com você? Tão Você acha que tem muitos baixinhos aí que não são respeitados? Inclusive nesse direito Tem vários outros que vocês vão conhecer também Mas esse direito principalmente? Eu acho Tem muito? Tem Qual é o direito, por exemplo, eu falei de não ser rotulado Você acha também que tem muito baixinho aí que está sendo rotulado pelos adultos? Ah Você gostaria de dizer alguma coisa para os adultos? Tanto no direito da criança brincar, no direito da criança não ser rotulada No direito da criança não ser apressada a crescer, ser sempre criança Você gostaria de dizer alguma coisa? Eu acho que o adulto tem que respeitar a criança Porque ela também tem o mesmo direito que ele Muito bem, Cláudia Obrigada, tá? Vocês vão continuar a brincadeira aqui Que é brincadeira da cadeira Com as baixinhas mesmo correndo, tá? Podemos ir? Correndo Já saiu a lei que diz que eu fico lé Senta, senta, senta Aqui, aqui tem um cogumelo, aqui Aqui tem mais um, aqui Juliana Juliana Petuxa dá revista pra Juliana Continuando Vai ser trinta dias sem parar E quem nos tem lima, olha que legal A criança entra sem pagar Aqui, aqui Aqui, foi Oh, oh Oh, oh Qual é teu nome, baixinha? Qual é teu nome? Joyce Joyce, Joyce ganhou revistinha aqui com a Petuxa, tá, Joyce? Continuando Enganei um pouco Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro dia a mil Enganei um pouco Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro dia a mil Se não ser apressada a crescer Vamos ser criança, baixinha Ali, já foi Já foi Foi Qual é seu nome? Fabiana Fabiana Continuando Corre, Mariana A Mariana ganhou brinquedo Aqui, Mariana ganhou uma revista Você tirou segundo lugar, gatinha Quer mandar um beijo pra alguém, gata? Pra minha mãe Parabéns, Mariana Mas a Eliane ganhou a Mônica da Mimo, Eliane Olha que coisa bonita Pega ela, ela é sua Pega Parabéns, viu, Eliane? Continue sempre assim Criança Toda criança tem direito a fantasia A fantasia que faz o mundo mudar No que tem de ruim ou errado Toda criança é um gênio Até que um adulto a estrague Cortando sua fantasia Que maus, hein? Vamos aos comerciais É a Xuxa Vem de lá, menina Aí baixinho, aí altinho Pra você mesmo, hein, meu altinho Toda criança tem direito a não sofrer Sofrer violência Eu embolo no sofrer, mas é verdade Você sabia disso? Toda criança tem esse direito É, e também tem o seguinte Existem homens aí, no pedaço Que estão criando leis para diminuir a violência E pelo que se vê, o resultado aí Não tem sido positivo, não? Hoje nós vamos aqui ouvir algumas sugestões Dos meus baixinhos Haha, meus baixinhos Vamos começar então aqui com a Gabriela Gabriela Duarte Gabi, você conhece algum Alguma pessoa que tenha sofrido alguma violência? Ou você gostaria de falar sobre esse assunto assim, livremente? Eu queria falar sobre, assim, eu conheço casos, né, dos menores abandonados Que uma vez uma mãe falou, ela colocou o filho pra vender coisas assim, né, limão, sabe, chiclete Aí ela estabeleceu uma coisa pra ele Que se ele não voltasse pra casa com uma certa quantia, ele não entrava em casa e apanhava Apanhava muito Eu acho esse tipo de violência uma coisa horrível Se a mãe, tudo bem se ela quisesse que ele ajudasse, mas eu acho que ela também tinha que trabalhar Os dois tinham que entender o se ajudar na casa, se eles tinham mais irmãos, eles tinham que se ajudar E não usar violência, né? Claro, não colocar o filho pra trabalhar fora e estabelecer uma coisa Que se ele não voltar pra casa com uma certa quantia que ela colocou, ele não entra e apanha do pai e da mãe Renata, fala pra mim Eu não conheço nenhum caso, assim, que eu possa contar Mas eu acho que hoje em dia existe muito pouco, muito pouco a convivência do pai com o filho E quando o filho faz alguma besteira que é normal de criança, o pai parte logo pra agressão E eu acho isso errado Porque eu acho que se não houver compreensão e respeito entre o pai e o filho, a educação nunca vai ser correta Muito bem, segue Eu acho que o que tá faltando, assim, é diálogo que acho que não tá havendo entre pais e filhos Por exemplo, quer ver? Quando, sempre, sempre, por exemplo, na minha casa é assim Quando acontece alguma coisa, quebra um vaso, alguma coisa Sempre as crianças são as primeiras a serem, a serem, as causadoras, entendeu? Eles sempre, os pais estão sempre pensando que foram as crianças Eles sempre olham, pensam que foram a gente Foi a gente que quer dizer Você tava conversando comigo antes que tinha um caso de uma menininha que estudava num colégio de freira, não? E aí, parece que as freiras batiam nela e ela foi reclamar e ninguém acreditou nela É, ela dizia que as freiras maltratavam ela, não sei o quê E ela contou isso pros pais E os pais disseram que era só um pretexto pra ela Pra ela não ir à aula Porque ela dizia que ela não voltava, que ela não voltaria mais no colégio Por causa das freiras, né? Aí, ele, ele, os pais estão dizendo que era um pretexto Eu sei que existem esses casos Eu, graças a Deus, não passei por isso Mas eu sei que tem muitos pais que chegam em casa por milhões de motivos Muitas coisas que acontecem Eles chegam e estão nervosos e tal E a filha faz alguma coisa Em vez de, é, em vez de conversar Ou seja, repreender a criança Com uma conversa, bate logo, né? Você acha, Renata, que o bater adianta? Não, eu acho que quando uma criança apanha Ela fica muito magoada com os pais E isso impede a ela que fique mais liberada Pra chegar e conversar com eles E sempre, ela vai ficar com medo da opinião dos pais E ela, se ela conversar com eles Ela vai ficar com medo de apanhar Toda criança tem o direito de não sofrer violência Isso é muito forte Vamos levar a sério isso, Altinho? É um direito muito importante, tá? Pra que, como a Renata falou Para que cresça feliz, né, Renata? É isso aí E daqui a pouquinho a gente volta Mas vamos ver o musical Pra relaxar Silvinho e o Trem da Alegria Já saiu ali quem diz que o picolé Vai custar apenas um sustão Dizem por aí que agora o rei Pelé Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ser trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Se não quiser jantar na hora, o que é que tem? Se dormir bem tarde, tudo bem E quem fizer bagunça, a mãe não vai brigar Ela vai até participar Ela vai até participar Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Já saiu a lei que diz que o picolé Vai custar apenas um sustão Dizem por aí que agora o rei Pelé Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ser trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que é que tem? Se dormir bem tarde, tudo bem E quem fizer bagunça, a mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Pega ele, criança Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Grande Pra mim é a flor E não esquecei Que toda criança tem o direito de ser amamentada Quando nasce Leva fé nisso, mamãe Eles precisam ficar forte Tá legal? Mais um pouquinho E depois os comerciais Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Esmirnov Bons amigos merecem Esmirnov Falar em criança brasileira Falar em alegria Então vamos trazer uma pessoa muito alegre Mais uma vez Que está saindo no programa Vamos trazer a nossa camarada Xuxa Aí baixinho Esse pedacinho é meu Ele é seu Ele é nosso Mas hoje ele é todinho seu Eu vou falar mais um direito seu Toda criança tem direito a não ser intoxicada Pela mãe e o pai Que fuma e bebe O seu filho tem que ser mais importante Que seu vício ou hábito Falou? Vamos nessa Se sinta a roupa muito Você não se sentirá A vida é muito linda O Aikiki A moda do Havaí Também está presente nas nossas brincadeiras E no direito da criança A criança tem o direito de se vestir De curtir De ter a sua personalidade Já é numa boa Ela pode escolher o que ela está afim E o Aikiki tem uma moda incrível Para ela escolher o que ela está afim de vestir Aqui dentro tem várias roupas O Aikiki E você tem o direito de escolher O que você está afim de vestir Tá? Se você está afim de vestir um conjunto Todo azul Um conjunto Todo vermelho Ou todo amarelo Você não pode vestir O short de um E a blusa de outro Além de você ter que tirar a sua roupa rápido E jogar por aqui Você tem que escolher o que está aqui dentro Está vendo uma portinha que tem aqui? Joga o seu tênis O seu short A sua blusa E vista o que está aqui dentro Tá? Tudo bem, Aikiki? Eduarda, deu para entender? Entrou aqui Voltou a roupa aqui para fora Que você está vestindo Escolha o que você está afim aqui Tá? Eu tenho o direito de escolher Então vamos nessa Põe pra fora Põe pra fora Anda com esse rosa, bora Põe pra fora É assim que é demais Põe pra fora Anda com esse rosa, bora Põe pra fora É assim que é demais Menino contra a menina Acabou de vestir Põe a cabeça para fora Tem gatinho Opa, parou, 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 parou 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 Então sai com o teu short Veste com o teu short de novo e sai O gatinho aqui, ó Vestiu a roupa Eduarda ganhou apenas a blusa E escolheu a equipe E escolheu o amarelo, né? É tão bonito Mas levou essa pra casa E é isso aí, baixinho Mais uma coisa que eu queria dizer pra vocês Toda criança tem direito a informação correta Quando pergunta alguma coisa Não tente enganar ou desconversar Porque ela pode aprender errado E não é legal, tá? Vamos levar sério as perguntas dos baixinhos A cabecinha deles E olha, baixinho Agora eu vou embora Vou dar uma saídinha Vou visitar uns baixinhos muito, mas muito especiais E eu volto Vamos ver comigo? Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu amo season's greetings E o holiday singing E o magic de Christmas É você e eu E eu Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Amiguinhas, hoje é hora de brincar Estamos esperando só você chegar A felicidade sem falta de hoje, amor Um dia, amiguinhos, já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três, vamos todos de uma vez Por a nossa correnta e do chão Cantando alegremente esta canção Um, dois, três, vamos todos de uma vez Por a nossa correnta e do chão Cantando alegremente esta canção Amiguinhas, hoje é hora de brincar Estamos esperando só você chegar A felicidade sem falta de hoje, amor Bom dia, amiguinhos, já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três, vamos todos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção Um, dois, três, vamos todos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção Todo mundo pulando Gritando Dançando Correndo, correndo, correndo Estátua Rindo Chorando Pulando Imitando o chão Aí, nós já estamos aqui na sala de aula Do Colégio Colibri Com esses baixinhos aqui especiais E eu gostaria de falar pra vocês Vocês da autoridade Que levassem mais a sério esses baixinhos Que pudessem fazer mais escolas pra eles Porque eles são mais do que especiais Eles merecem todo o carinho Afinal de contas, eles têm todos os direitos possíveis do mundo Que nem você, que nem eu Que nem as nossas crianças Que você tem em casa Num colégio normal Eles precisam de mais cuidados Como essa escola aqui E olha que carinho bonito Olha que coisa gostosa Que eles vão mostrar pra vocês Vamos cantar? Vamos? Então vamos nessa Todo mundo cantando Bom estar de você Me dá pra você Beijando o assunto Que a gente quiser Em qualquer coisa que conta A gente é pronta É bom ser mulher E quando puder Seu fruto é Menino, menina que sabe o que quer Tudo aqui é livre, tudo em equilíbrio Cheiro de barco, bicho, léu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é mera Escolhe da boca, peito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é mera Escolhe da boca, peito doce Pedaço do céu Todo mundo! Vou estar com você, brincar com você Deixar correr tudo o que a gente quiser E qualquer coisa que conta, a gente é pronta É você, moleque, doce, doce, doce Pedaço do céu Menino, menina que sabe o que quer Tudo aqui é super incrível Pra deixar de ser o que a gente quiser Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é mera Escolhe da boca, peito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é mera Escolhe da boca, peito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é mera Escolhe da boca, peito do céu Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é mera Escolhe da boca, peito doce Aí, Gilmar Nascimento, espero que você esteja curtindo o nosso trabalho, como você sempre curtiu Quer falar alguma coisa? Eu quero, ô Xuxa, eu muito perigo que ele está assistindo muito Eu quero, eu queria que nós precisamos de você, do terminal Temos que a gente que pode, o Cucu Que gosta muito de você, ô Xuxa Você é muito linda Nós amamos você Nós gostamos de você, Xuxa E também quero dizer que eu quero, do terminal E que você, do Marquinhos, vai ficar muito contente E muito mais amante Que estamos abrindo a Juxa E o meu romance, que eu vou lembrar que é o Marquinhos Agora, Daniel Fala comigo, Daniel Daniel, você quer falar comigo? Quero Então fala, Daniel Minha querida Xuxa Eu te amo Olha, quando você vir pra cá outra vez Eu quero ser trago o dengue, tá? Então tá É que nem o mosquito grão Oi, 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 oi Oi, oi, oi Calma O que é isso? Ela, Xuxa Deixa eu falar isso Ah, tá no canal Toda Toda criança tem direito de ser conhecida como pessoa Boa A Xuxa Vem de lá, menina Aí baixinho Aí altinho Pra você mesmo, hein Altinho Toda criança tem direito a não sofrer Sofrer violenta Eu embolo no sofrer Mas é verdade Você sabia disso? Toda criança tem esse direito É, e também tem o seguinte Existem homens aí Um pedaço Que estão criando leis Para diminuir a violência E pelo que se vê O resultado aí Não tem sido positivo, não? Hoje nós vamos aqui Ouvir algumas sugestões Dos meus baixinhos Vamos começar então aqui com a Gabriela Gabriela do A Gabi, você conhece algum Alguma pessoa que tenha sofrido Alguma violência Ou você gostaria de falar Sobre esse assunto assim Livremente? Vem Eu queria falar sobre Assim, eu conheço casos Dos menores abandonados Que uma vez uma mãe Falou, ela colocou o filho Para vender coisas assim Limão, sabe? Chiclete Essas coisas Aí ela Ela estabeleceu uma coisa Para ele Que se ele não voltasse Para casa com uma certa quantia Ele não entrava em casa E apanhava Apanhava muito Eu acho esse tipo de violência Uma coisa horrível Se a mãe Tudo bem se ela Quisesse que ele ajudasse Mas eu acho que ela também Tinha que trabalhar Os dois tinham que entender Se ajudar na casa Se eles tinham mais irmãos Eles tinham que se ajudar E não usar violência Claro E não colocar o filho Para trabalhar fora E estabelecer uma coisa Que se ele não voltar para casa Com uma certa quantia Que ela colocou Ele não entra e apanha Do pai e da mãe Renata Fala para mim Eu não conheço nenhum caso Assim Que eu possa contar Mas eu acho que hoje em dia Existe muito pouco Muito pouco A convivência do pai Com o filho E quando o filho faz Alguma besteira Que é normal De criança O pai parte logo Para a agressão E eu acho isso errado Porque eu acho que Se não houver compreensão E respeito Entre o pai e o filho A educação nunca vai ser correta Muito bem Segue Eu acho que o que está faltando Assim É diálogo Que acho que não está havendo Entre pais e filhos Por exemplo Quer ver Quando Sempre Por exemplo Na minha casa é assim Quando acontece alguma coisa Quebra um vaso Alguma coisa Sempre as crianças São as primeiras A serem A serem As causadoras Entendeu Eles sempre estão Os pais estão sempre pensando Que foram as crianças Eles sempre olham Pensam que foram as crianças Foi a gente que quebrou Você estava conversando Comigo antes Que tinha um caso De uma menininha Que estudava num colégio De freira Não? E aí Parece que as freiras Batiam nela E ela foi reclamar E ninguém acreditou nela Ela dizia que as freiras Maltratavam ela Não sei o que E E Ela contou isso para os pais E os pais disseram Que era só um pretexto Para ela Para ela Não ir à aula Porque ela dizia Que ela não voltava Porque ela não voltaria mais No colégio Por causa das freiras Aí Ele Os pais Estavam dizendo Que era um pretexto Eu sei que existem esses casos Eu graças a Deus Não passei por isso Mas eu sei que tem muitos pais Que chegam em casa Por milhões de motivos Muitas coisas que acontecem Eles chegam e Estão nervosos e tal E a filha faz alguma coisa Em vez de É Em vez de conversar Ou seja Reprender a criança Com uma conversa Bate logo Né Você acha Renata Que o bater Adianta? Não Eu acho que Quando uma criança apanha Ela fica muito magoada Com os pais E isso impede A ela que Fique mais Liberada Para chegar E conversar com eles E sempre Ela vai ficar com medo Da opinião dos pais E se ela conversar com eles Ela vai ficar com medo De apanhar Toda criança Tem o direito De não sofrer violência Isso é muito forte Vamos levar a sério isso Altinho É um direito Muito importante Tá? Para que Como a Renata falou Para que cresça feliz Né Renata? É isso aí E daqui a pouquinho A gente volta Mas vamos ver O musical Para relaxar Silvinho e o Trem da Negria Já saiu ali Quem diz que o picolé Vai custar apenas um sustão Dizem por aí Que agora o rei Pelé Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar Que agora o carnaval Vai ser trinta dias Sem parar Fique no cinema Olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora O que é que tem? Se dormir bem tarde Tudo bem Quem fizer bagunça A mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Já saiu a lei que diz que o picolé Vai custar apenas um sustão Dizem por aí Que agora o rei Pelé Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar Que agora o carnaval Vai ser trinta dias Sem parar E que no cinema Olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora O que é que tem? Se dormir bem tarde Tudo bem E quem quiser bagunça A mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Enganei o povo Enganei o povo A mãe não vai brigar E quem quiser bagunça Grande, pra mim é flor, que não esquece nem que toda criança tem direito de ser amamentada quando nasce, leva fé nisso mamãe, eles precisam ficar forte, tá legal? Mais um pouquinho e depois os comerciais. Esmirnov, bons amigos merecem Esmirnov. Olha pra mim, eu estou aqui, pra você sou seu baixinho, pedacinho de carinho, hein, guarda pra mim, meu sonho viril, tão bonito como a lua, esperança me imitua. Atenção pequenos passageiros, vamos nós voar o mundo inteiro, espalhar pelo planeta e terra o nosso amor. Forte a das nossas travessuras, caminha das nossas aventuras, nessa nave iremos com você aonde for. Coração do amanhã, no disco do ator, coração aberto, a semente do amor. Coração do amanhã, no disco do ator, invadindo a terra, a terra de um povo tardor. Coração do amanhã, no disco do amanhã, no disco do ator, Davidson, a terra de um povo tardor. Ei, guarda pra mim, meu sonho mirim Tão bonito como a lua, esperança minha e tua Atenção pequenos passageiros, vamos nós voar o mundo inteiro Espalhar pelo planeta Terra o nosso amor Bateando as nossas travessuras, campeando as nossas aventuras Nessa nave iremos com você, aonde for Nós vamos no ar e ar, no disco, tua dor Coração aberto, a semente do amor As mãos do amanhã, no disco, tua dor E batindo a terra, na terra do povo da dor Nós vamos no amanhã, no disco, tua dor Coração aberto, a semente do amor Nós vamos no ar e ar Toda criança tem direito de não sofrer violência Toda criança tem direito a não ser rotulada Toda criança tem direito a não ser ofendida Lá, 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 Amanhã, no disco do ator Coração aberto, a semente do amor Nós vamos no amanhã No disco do ator E batindo a terra na trela do povo da dor Nós vamos no amanhã No disco do ator Coração aberto, a semente do amor Toda criança tem o direito de ser reconhecida como pessoa Feliz ano novo Olha só o domingo, oito da noite Oferecimento Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder Olha lá Já que vocês estão aqui, vocês vão ajudar a chamar a Xuxa para agradar a rapaziada aí Vamos embora, Xuxa Vamos lá, Xuxa Ei, olha pra mim Ei, estou aqui Pra você sou seu baixinho Pedacinho de carinho Ei, guarda pra mim Meu sonho perigo Tão bonito como a lua Esperança limita Esperança limita Atenção pequenos passageiros Vamos lá, Xuxa Vamos nós voar o mundo inteiro Espalhar pelo planeta e terra Coração aberto, a semente do amor Fortinha das nossas travessuras Cambiando as nossas aventuras Nessa nave iremos com você Aonde for Coração do amanhã Coração aberto, a semente do amor Coração do amanhã Coração aberto, a semente do amor 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 Coração do amanhã Coração aberto, a semente do amor Coração do amanhã, no disco do ator E batindo a terra na tela do povo da dor Coração aberto, a semente do amor Coração aberto, a semente do amor Coração aberto, a semente do amor Toda criança tem direito de não sofrer violência E batindo a terra na tela do povo da dor Toda criança tem direito a não ser rotulada Toda criança tem direito a não ser ofendida Coração aberto, a semente do amor Coração aberto, a semente do amor Toda criança tem direito de ser reconhecida como pessoa Feliz ano novo Olha só O domingo, oito da noite Oferecimento Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder Olha lá Oh, yeah Oh, yeah